Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui no Roblox E como convidado eu tenho o Fouse Olha a mamãe, vou jogar isso aqui pela primeira vez, vai ser lindo Barano, o negócio aqui é diferenciado O desastre anterior, esse que aconteceu agora, foi terremoto pelo que eu estava vendo E galera, se você gosta de Roblox já faz o seguinte, é sério Deixa aquele gostei boladão aqui embaixo pra já deixar daquele jeito bonito o vídeo E vamos pro desastre, Fouse, ele vai começar Meu Deus, e muda o desastre esse negócio? Muda, vai mudar o mapa, a gente vai jogar o trailer park, certo? E a gente tem que ficar esperto, é a primeira vez no Fouse Aqui no Roblox Mano, o que está acontecendo aqui, mano? Estou subindo aqui, estou em cima do trailer, está vendo? Estou, estou, estou te vendo Vou lá também Sobe aqui e a gente vai ver qual que vai ser o desastre Vai escrever na tela, ó, tem nuvens Ai, eita Nossa, o cara já caiu aqui, despedaçou Caiu lá de cima, tadinho do menino Ai, o cara quebrou tudo ali Vamos ver, Fouse Eita, esse vento, mano É que o meu, eita, outro O meu, eu deixo o som bem baixinho Ó, Fouse, o que eu posso fazer, ó Ah, mano, também quero voar, mano Você não tem balão, foda Caraca, você voa isso tudo com balão, mano? É, é É Ai, nossa, chuvácida Não, 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 não Entrei, 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 entrei Entrei, 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 Spock Naquela que a gente estava, embaixo dela Aí, aí, aí Aí, entrou Mano Olha a cama do Minecraft Ih, eu quero dormir pra salvar o spawn Olha esse quadro de Picasso Romero Brito Oh, moçã Olha esse micro-ondas Que coisa linda Galera, essas casas são muito bem detalhadas Nossa, olha a vida dos caras, Spock Só um cotuco Olha isso aqui, vontade de... Nossa Olha o cara que ele empurrou ele pra fora Mano Bancada Matou o outro, tio Sabe o que eu vou fazer? Vou... 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 Bloca ele, bloca ele Ai, 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 ai Sai, Paulo, sai Tá sem telhado Nossa Caiu o telhado Ainda tem isso O telhado quebra Nossa Agora lascou Agora corre, moleque Tô debaixo Tô debaixo da caixa d'água Tô bem, tô bem Ai, não É aqui embaixo Aqui, aqui Ah, esse foco, mano Ah, moleque O pobre Virei um balãozão Morreu? Melhor Ó, eu virei pedaços Eu morri Não sei por que, mano Tava embaixo Nossa, eu tô aqui na caixa Não, 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 não Ai, ai, ai Ai, morri não Ai, meu coração Que tristeza, mano Tá vivão? Não, morri, mano Morri E vamos esperar começar um outro desastre aqui. E, Foser, eu queria apresentar um negócio pra vocês. Esse telão aqui, ó. Tá vendo? De tanto que eu jogo isso, onde que eu tô? Nossa! Top 10 é um segundo! Olha isso! Um segundo, mulher! 54, meu Deus do céu. Já sobrevivi a 54 desastres naturais, Foser. Cara, é PPL de Roblox. Parabéns, Foser. E acabei de morrer nesse desastre. Ó, ó, só. Vou lá fora e volto. Vai pro Arch Park agora. Ah, eu já volto. Ah, eu já fui! Oba! Tomei um daninho, mas... Tô indo. Eu vou... O esquema, Foser, é porque é em cima desse arco aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, mas você consegue. Eu não consigo. Ah, consegue sim, consegue sim. Tá atirando. Pulando? Pulando. Ó, 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 ó. Ó, ó. Subi. Aqui, ó. Tô avançando, vamos ver. Nuvens. Ah, eu acho que vai ser chuva de areia. Caraca. Falei? Nossa. Fos, eu sou PPL de Roblox, mano. Corre pra dentro da casinha aqui. Corre pra dentro da casinha, mano. Nossa, não vai dar mais pra entrar. Lascou esse foguinho. Entrei, entrei. Essa super rotação na casinha. Olha os caras voando. Ai, não, 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 não. Mano, já era. Já era. Não tenho como sobreviver aqui. Ah, só tem aquela casa, mano. Não tem condição. Nossa, pô. Não tem como sobreviver aqui. Mano, tem que grudar na casa aí. Os objetos não te pegam. Mas não é o objeto que é perigoso. O perigoso é a chuva de areia, mano. Ah, então lascou. Porque eu já tô aqui pegando areia. Tem areia em tudo. Esse foguinho já. Aqui, aqui, aqui. Estou aí no olho. Estou aí no olho. Aí. Nossa. Ai, 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 ai. Se eu souber... Nosso arco foi embora. Será que eu consigo... Aqui debaixo não. Não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. Fica aqui, aqui. Fica aqui, Spock. Fica aí. Tranquilo. Calma. Tô vendo isso, mano. E fica bem, Fonzer. Mano, eu tô rodando aqui, mano. Nossa, o lacado esperançou todo. Não tem mais como sobreviver. Galera, ó. Não tem mais. Ai, ai. Nossa, um pedaço da casa. Bota na minha cabeça. Aqui, aqui. Fica aqui, 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 aqui. Debaixo da árvore, debaixo da árvore. Tô sobrevivendo. Sobrevivi. Aquele programa lá. Não, não tem mais árvore. Tô aqui de trás do... Ai. Vai, acaba, por favor. Por favor. Pô, você não tô sobreviver. Olha o Spock de balão. Olha o Spock de balão. Olha o Spock. Mano, não tem mais onde sobreviver isso aqui. Não é mesmo, não. Sobrevivi! Ah, meu moleque. Morreu, pô. Sobrevivi. Sobrevivi, Spock. Não, não. Sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Oh, pô. Seu bonitinho. Peraí, primeiro tem que me matar aqui, né? Pra renovar o life. É truquinho, pô. Isso é truquinho do Roblox, galera. Fica a dica pra você sempre ganhar no Roblox. Ah, moleque. Agora eu tô com o life cheio. É só se matar com ele. Como é que faz aí pra fazer esse bagulho aí? Agora não dá mais tempo, não. Dá mais tempo, não. Ó, agora é o posto de gasolina, Baiano. Eita. O posto de gasolina. Ah, mano. Não, o posto de gasolina não pode, né, mano? Aqui já vai acontecer cagada já. Já tá pré-programado, entendeu? Já tá. E chegar lá é fogo, tá ligado? Ai, meu senhor. É incêndio. Eu quero muito que seja o tsunami, velho. Pra você ver o tamanho da onda que vem aqui. Caraca, tem tsunami, mano. Como que sobrevive o tsunami? É, a onda vem, é um pulo de balão, ela passa. Ah, porque você... É. É, eu fiquei em cima da casa. Eu fiquei em cima da casa. Você consegue ver o posto? Consegue sim. Consigo, tem aqui a escadinha, ó. Olha lá. Vai derrubar o fuso, ele vai morrer. Olha lá. Ai, 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 ai. O cara me derrubando aqui. Olha os caras caíram, olha os caras caíram. Nossa, as de rain, as de rain. Chuvasta, chuvasta. Vai, 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 vai. Já era, tô aqui, tô vivinho. Eu também, mas o teto quebra, mano. É, o teto já tá ficando de outra cor. Já tá ficando diferenciado. Já tem carro voando aqui dentro. Chuvasta que faz o carro voar. Explica pra mim, pôs. Pois você deseja o que. Quer comprar o Danoninho? Tem um vento muito forte. Tô aqui vendendo o Danoninho. Ah, eu quero... Ah, ah, o Spock tá aqui, mano. Eu quero um... É a nova profissão. Sou vendedor do Danoninho. Todinho aí, tem. Todinho, peraí. É... Não tem não, seu amor. Só tem... Ah... Ah, então eu não quero o permão. Alô! 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 Aqui, ó o cara. Tá na porta dos fundos aqui, ó. Aquele canal. Daradaradá! Ai, ai, pôs. Eu... Ó, ó. Até agora tá... Ah, é. Ó o teto, velho. Já caiu o teto, mano. Ó os carros voando lá fora. Iuuu! Mano, me explica como que chuva acida faz isso com o carro. A rodinha do carro parece que tá tendo piripaque. Ou! Eu não pensei que tinha acabado. Ai, começou a cair o teto, pôs. Ai, olha o teto caindo ali. Ai, ai, ai. Eu tô aqui de boa, tô olhando pro teto. Você reparou que eu tenho a toquinha da vovó? Cadê? Tem que ver agora. Ó, tem a toquinha da vovó. Ah, eu tô pensando que é o Fonzer que é outro. É o irmão gênio. Ai, 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 ai. Ai, ai. Olha o Spock. Ah, não. É outro cara com balão. Ai, ai. Tô aqui, pô. Tá pulando, ó. Eu tô, tô aqui. Ah, eu tô aqui, moleque. Então, galera. Eu e o Fonzer aqui vamos no último desastre natural. Eu quero muito que seja o Tsunami, Fonzer. Caraca, eu quero ver esse Tsunami, mano. Pra você ver o tamanho da onda que vem, engole tudo e gritaria pra todo lado. Então, vamos esperar aqui formular o mapa. Eu vou renovar, vou renovar, renovei meu life. Volta, 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 volta. Aí, aí, aí. Vai começar. Ah lá, começou. Olha esse mapa que eu joguei. Hum, é um farol. Não, não é um farol, não. É tipo uma usina, não é? Caraca, não. É uma usina. Caraca, por que que bota esses negócios? Posto de gasolina, usina de combustível. É porque sempre é onde acontece a merda, você entendeu? Ah, não pode. Olha, eu vou ficar aqui, ó, na metade do caminho. Pra ver se a galera cai, né? E toma um rola lá embaixo. Poxa, o Vasco vai ficar triste. O Vasco é que derruba os carros, mano. Olha lá. Eita, um já estourou lá, mano. Vai, 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 vai. Já escutei o cara? Vai, 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 vai. Ó, o cara tá... Ó, daqui não pode passar, mocinho. Fire. Nossa, fogo. Como é que eu vou ficar longe do fogo? Você tá numa usina de combustível. Olha os negócios ali. Ó, Foz, o negócio é o seguinte. Ah, aqui já tá pegando fogo. Sai, 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 sai. Você tá vendo ali pegando fogo? Já é, Foz? Tô, 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 tô. Ele tá pegando. Corre. Ah, era só ficar de boa aqui, ó. Olha lá, essa galera que tá aqui parada, ó, provavelmente vai sobreviver. É só pegar e admirar. Eu subo o balão aqui, ó. E se explodir esses tanques aí, Spock. Como é que faz? Tá aí de cima do tanque, Spock. Não, explodir isso aí, Spock. Vou sentar no tanque e esperar a explosão. Que isso? Explosão, tchacabum. Olha lá, Foz, o negócio já tá acabando. Ah, tá pegando fogo, né? É só pular na água, Spock. Vou pular aqui. Isso, pula na água. Vai lá, Foz. Mas, galera, vocês viram que aqui é tranquilaço. A gente vai ganhar. E se vocês gostaram desse vídeo, ô, nossa. Não se esqueçam de deixar o seu gostei, família. Ah, Fê. E, Foz, você quer falar alguma coisa? Foda-se, eu sei que... O que que tá acontecendo? O negócio caiu e não quebrou aqui. O que que tá acontecendo? Eu vou pular na água, Spock. Pra me salvar de fogo. Ah, eu buguei. Falou! Falou! Falou!